Ora, acerta a Shop Tour com a Telha Norte. Mais de 30 mil itens esperando você aqui. Tudo bem organizado, setorizado, você compra com toda, toda a segurança. Que tá comprando aqui na Telha Norte as melhores marcas, certo, Mário? Com certeza, tá? E nessa semana, vamos falar, né, Paulo? Nessa semana, uma super promoção pra você. Aliás, de 5 a 11 de julho. Exatamente, tá? Você chegou na Telha Norte, vai ter uma lista que foi especialmente elaborada. Dentro dessa lista, você tem vários e vários produtos que você vai poder pagar como? Em 10 vezes. Qual que era a condição normal? A condição era em 4 pagamentos. Em 4 pagamentos. Só a Telha Norte faz hoje em 10 pagamentos, gente. Eles estão esticando pra você comprar, de 5 a 11 de julho. Produtos numa lista especialmente elaborada pra você que tá construindo ou reformando. Tem de tudo, desde piso, revestimento, até as louças, chuveiro. Louça, o exemplo é esse aqui, inclusive, né? E você vai pagar em 10 vezes. Então, presta atenção. Louça da marca? Ideal, estándar, tá? Carina, três peças, que seria o quê? Bacia, lavatória e coluna, na cor neve, tá? Por 78 reais. 78 reais. Paga em 10 vezes. Tá. Não quer pagar em 10? É muito? Ah, não quero pagar em 10 vezes. Até o março do ano que vem pagando é muita coisa. A vista, com mais 5% de desconto. Ato 30, 60 e 90, em 4 vezes. 4 vezes, também mais 5% de desconto. Não é moleza? É a Telha Norte, ó. Domingo você pode comprar também, então não tem desculpa. Na marginal, TT, número 7.849, próximo a... Ao lado da ponte da freguesia do O. Para Quintanao ABC, em Santo André, Vida Pereira Barreto, 1.277. Rodovia, Fernão Dias. Quilômetro 86,4, ao lado do farol da Vila Galvão. E no Morumbi, professor Francisco Morato, 4.228. Essas lojas abertas no domingo, certo? Certo. Ligue totalmente grátis no 0800. 0800-1202-66. Telha Norte. Preço baixo é nosso forte mesmo, gente. Corra pra cá, venha. Corra pra cá.